Essas mulheres, mulher merece ser dona de casa, dona de casa, de carro, de empresa e de tudo aquilo que ela sonhar. Por que não? Pesquisas apontam que as mulheres sofrem mais do que os homens durante a pandemia. 77% delas estão se sentindo ainda mais sobrecarregadas com as tarefas acumuladas de casa, do trabalho, a rotina dos filhos, um acúmulo estressante e isso potencializa a ansiedade. E para ser capaz de fazer tudo isso, vale reconhecer a grandeza das mulheres. Vocês são incrivelmente mais flexíveis, polivalentes e principalmente empáticas, ou seja, sabe como ninguém se colocar no lugar do outro. Afinal, já nascem com um espaço em seu corpo para abrigar a vida, a plenitude de outro ser. Parabéns, guerreiras! Feliz Dia Internacional das Mulheres!